Aqui o Pastor Everson com a continuidade Amém Aleluia, paz do Senhor meus amados Pegue a sua Bíblia por gentileza Primeira Crônicas Que bom Que bom vê-los E compartilhar deste momento de rendição, de adoração E de celebração ao Senhor Estou feliz de estar com o Pastor João Seno Deus abençoe a sua vida O Senhor é pra mim alguém que eu tenho carinho, mesmo de longe Porque o Senhor transmite paz, assim Amor, isso é importante, Deus abençoe a sua vida Pastor Roberto, obrigado pelo carinho também Deus lhe abençoe muito Eu, Davi também, Pastor Davi, Pastor Daniel Homem de Deus Pastor Joelson Obrigado Eu estou no lucro em estar aqui hoje Eu nasci, sou da casa E fico feliz em poder voltar aqui E eu estou, assim, sendo visitado por reminiscências Eu acho que todo mundo que é da minha geração A gente vai ficando velho Quando a gente vem nesses congressos, assim, irmão Porque Daí tem uma geração que já não te conhece tanto E daí você encontra a sua geração lá no canto E eu fico feliz Porque a nossa geração foi uma geração abençoada Cristiúma sempre foi um grande celeiro A região sul Mas Ver aquele ginásio ontem lotado Me trouxe algumas lembranças Que me emocionaram profundamente Deus abençoe, Pastor Joelson Obrigado pelo carinho Convite Pastor Silso Que bom Silvio Deus abençoe o Senhor Grande homem de Deus A todos aqui Quero deixar as minhas mais elevadas estimas A meu ADC E aos grupos de jovens Parabenizar Pela Pela maneira como o evento foi feito E aquilo que aconteceu Foi resultado da organização Da dedicação Da unidade Isso é muito desafiador no nosso meio A unidade foi algo muito claro Todo mundo num só objetivo E Deus Honrou de uma forma especial Bom, vê-los Sobre-los Estou vendo grandes amigos aqui Giovanni Todos Jorge Represento o deputado Ismael A quem eu trabalho junto E quero deixar o abraço do deputado A todos Falar o deputado Deixa eu falar da Giovanna também Deus te abençoe Queria dar uma palavra Para essa geração O Brasil nunca precisou Tanto de oração Como está precisando agora A nossa geração Tem esse desafio Nós vivemos uma crise moral Política E uma crise econômica Não é porque mudou o governo Que resolve tudo Há um desafio muito grande Nós enfrentamos Por exemplo Eu acompanhei com o deputado Ismael Lá As votações Da ideologia de gênero Aquele conceito Que a criança não nasce Nem menino Nem menina Terminou o ano passado Fervendo Teve lá na Câmara Federal Veio para a Assembleia E eu me lembro Que a coisa era tão articulada Que no dia da votação Eles estavam Com uma armadilha Pronta para nós Para botar artigos De ideologia de gênero Na hora E o deputado Foi para a tribuna Fez um discurso De uns seis minutos Usado por Deus E quando ele terminou Nós ganhamos a votação Por 35 votos A quatro Só para que você saiba De uma coisa Olha que nível Que eles estão chegando Então nós precisamos Orar por essas autoridades Deus te abençoe Deputada Deus abençoe Os deputados também A todos Vamos orar Pelas autoridades Bom demais estar convosco Meu carinho Primeira crônica Quatro Bom ver aqui Meu amigo Eliseu de Sousa Foi homem que me levou Para Florianópolis Me deu uma oportunidade É um grande pregador E Deus te abençoe Juntamente com a sua esposa Prazer em estar com a minha esposa também Eu já cometi o erro De falar nomes E agora eu conheço Quase todo mundo que está aqui Então eu vou Só deixar um abraço Não é o Badias Só um abraço a todos Muito carinhoso Vamos lá Primeira crônica Quatro Eu quero ler dois versos Ou versículos E quero finalizar essa leitura E compartilhar a palavra de Deus com você Diz assim 9 Verso 9 e 10 Olha que legal essa leitura Diz assim Jabes Tem gente que fala Jabes Eu vou abrasileirar E vou falar de forma convencional Jabes Foi o homem mais respeitado Da sua família A sua mãe lhe deu o nome de Jabes Dizendo Com muitas dores Odeia luz Jabes orou ao Deus de Israel Dizendo Que o Senhor Me abençoe Aumente as minhas fronteiras Que a tua mão Esteja comigo Guardando a minha alma Das dores E Deus E Deus Deus atendeu Nós estamos agora aqui Pai Unidos numa só fé Num só propósito Senhor Em um momento de celebração De adoração Pai Nós queremos Te agradecer Porque a tua presença Já é real E isso tranquiliza E isso tranquiliza Nossa alma Mas nós estamos agora Com a Bíblia aberta E com o coração aberto E desejosos Em ouvir a tua voz Aquela voz mansa Que traz guarida Que traz Senhor A paz Ao nosso coração Muito obrigado Senhor Por este momento E nos serve Com a tua palavra Agora Pai Em teu nome Amém E amém Tome assento No nome do Senhor Josué também Deus te abençoe A banda Fiquei muito bom Te conheci bem pequenininho E te vendo assim Compartilhando o púlpito Com você Eu vejo Que a obra de Deus Consegue caminhar Mesmo que a gente Vá passando Deus vá levantando Pessoas na caminhada Queridos De uma forma Bem didática Eu queria compartilhar Com você isso Os primeiros capítulos Do livro de crônicas Talvez Eles Componham Um dos Capítulos mais difíceis De se ler da Bíblia Mais Complicados Eu não conheço Ninguém que goste De fazer Devocional De ler Bíblia E ler Os capítulos De crônicas Porque eles são Genealogia Eles estão lá Com um monte de nome Né Diego Que a gente não conhece A maioria Não é nem mais usual E eles estão lá Dizendo Esse gerou aquele Aquele gerou aquele Aquele gerou mais esse Nomes Que muitas vezes É até difícil De soletrar De você falar Mas ainda bem Que eles estão ali Porque Isso é A referência Histórica Da Bíblia Mostra que a Bíblia Não é um livro Não é um livro Que veio do nada Não veio Das intenções Da mente humana Ela tem história Ela tem raiz Então essa fundamentação Histórica É importante Eu estou dizendo isso Porque você vai lendo Cada capítulo ali Uma genealogia De uma tribo Alguns capítulos Tem duas Três tribos Mas quando você Chega no quatro Você lê a genealogia Da tribo de Judá E você vai lendo Ele vai citando Aquele gerou aquele Esse vai gerando aquele Vai dizendo nomes E nomes Ele se reserva Ao direito De falar os nomes Quando ele chega No verso nove O versículo nove Ele para O autor O escritor O escriba Do texto Ele parou Para fazer Uma deferência Para Jabes E para Jabes Ele podia só dizer Quem gerou Jabes E quem Jabes gerou Não Ele reserva Pelo menos Dois versículos Da narrativa Genealógica Para dizer o seguinte Esse aqui Foi o mais ilustre Da sua casa Foi o mais importante Da sua família Foi o de maior Destaque Dos seus irmãos E ele fala O que Jabes fez E eu fiquei Um tanto entregado Porque o autor Coloca Jabes Na história Numa posição De destaque Mas não é porque Ele fez muito milagre Não é porque Jabes foi um grande Não foi porque Jabes foi um grande Guerreiro Um grande chefe De estado Um grande rei Conduziu o povo Para abertura de mar E tudo mais Não Jabes entrou Para a história Só por um motivo Por causa De uma Oração Jabes não Entrou para a história Por causa Dos seus feitos Jabes não Entrou para a história Por causa Da sua biografia Rechada De conquistas Ele entrou Para a história Por causa De uma Oração E eu quero Pregar para você Sobre esse tema Uma Oração Pode mudar A tua vida Eu vou repetir Para você Dão glória Uma Oração Pode mudar A tua história E mexer Na história Da tua casa Quem acredita nisso Levanta a mão E dão glória Aqui hoje Talvez o nosso Maior desafio É entender O poder Que a oração Tem E muito mais Eu não vou Falar É só o preâmbulo Aqui da introdução Mas o quanto Ela é fundamental Geralmente a gente Mede a nossa influência Quando a gente Coloca o cartão De crédito Lá na O cartão Lá na Na máquina Para ver o nosso saldo Medimos as nossas Influências Pelas relações sociais Que nós temos E estabelecemos Medimos a nossa influência Queremos saber Se somos influentes Pelo carro que andamos Medimos influência De pessoas Por isso Você precisa ver Quanto você é influente Quando você ora Quando você abre A sua boca Quando você fecha Os seus olhos Quando em qualquer momento Da história Do momento Você se concentra Com Deus E você profetiza Você intercede Quando você ora Você tem influência Quando você abre A sua boca Deus tem compromisso Com a tua vida Você pode ter dificuldades As circunstâncias Podem ser terríveis Mas você orando Você influencia A Bíblia diz assim Lá em Tiago E eu gosto exatamente Dessa narrativa O texto de Tiago Diz assim ó Que a oração Do justo Ela pode muito Em seus efeitos Que legal Parece que Tiago Estava lembrando de nós Porque Tiago Podia dizer assim ó A oração Do perfeito É que tem efeito Tiago podia dizer assim ó É a oração Do santo Que tem efeito Mas Tiago Não usou nenhuma Dessas Desses adjetivos Porque senão Não ia dar pra gente orar Eu não ia conseguir orar Não ia ter efeito A minha oração Passou o Pedrinho Mas Tiago diz assim ó A oração Que tem efeito Não é a do perfeito Porque perfeito Ninguém é Não é a do santo Porque também santo Ninguém é Nós somos o santo processual Ninguém está pronto aqui Todo mundo está no processo De santidade Mas todo mundo falha Todo mundo erra Tiago diz que a oração Que tem efeito É a oração do justo E a palavra justo No texto Significa justificado Que é Era pecador Era frágil Era falho Mas um dia O sangue de Jesus Te perdoou E hoje você levanta A tua mão Abre a tua boca E a tua oração Tem efeito Quem acredita nisso Levante a mão Agora aqui Feche os teus olhos Onde você está Levante a mão Levante a mão Aleluia Aleluia Diga assim Senhor usa minha vida Aqui Eu quero abrir a minha boca Com autoridade Quem sabe você está aqui Mas tem algum problema Na tua casa Quem sabe você está aqui Mas tem algum problema Para resolver amanhã Quem sabe você está aqui Mas tem alguma situação Te afligindo Quem sabe tem alguma coisa Lá na sua família Quem sabe é o casamento Do teu pai Da tua mãe Que está com problema E você pensa Como é que eles vão se resolver Talvez a tua oração Hoje aqui vai dar jeito Talvez você vai clamar E Deus vai honrar a tua vida Ele entra para a história Porque ele fez uma oração A oração Especial Daí eu fico pensando com você Qual é a oração mágica dele Qual é a super oração de Jabes Ela tem quatro pontos E é aí que eu vou pregar E finalizo antes das nove Jabes orou Quatro pontos Quatro Quatro parâmetros Teve a oração dele A primeira Primeiro é o seguinte Ele começa a oração Dizendo assim Sabe o que eu quero Senhor Eu quero que o Senhor Me abençoe Olha que legal Olha que lição Que Jabes dá Jabes podia ampliar Muito o conceito Da oração dele Jabes tinha razões Para ter preocupações Pontuais Para ter desesperos Históricos Sabe por quê? Porque quando ele nasceu E hoje se coloca nome Porque está na moda É um nome legal Bonito Mas na época Nome tinha a ver Com a personalidade E com a identidade Do cabra Para o resto da vida O rapaz ia andar O resto da vida Se apresentar E o nome dele Era a identidade dele Então quando Tanto é que Quando o Jacó Que tinha o nome De enganador Se encontra lá Com um anjo Você só vai mudar A tua vida Mas antes Eu vou ter que mudar O teu nome Porque com essa identidade Tu não vai a lugar nenhum Daí eles mudaram Tu vai ser Israel Jabes Quando nasceu Eu não sei porquê Talvez pelo momento Da circunstância Do nascimento Mas a mãe dele E o pai disseram assim Teu nome vai ser Jabes Ou Jabes Sabe porquê? O original da palavra A identidade dele Significava Homem Que provoca Dores Daí Jabes Cresceu com essa identidade Com essa sentença Que o pai e a mãe Jogaram em cima dele Ele andava Quando ele andava Ele se apresentava Ele disse Quem tu és? Eu sou Jabes Eu sou um homem Que provoca dores Quem ficar perto de mim Vai sofrer Quem ficar perto de mim Vai doer Não vai ser fácil Pergunte pra mim Assim só olhando Se ele tem alguma chance De dar certo na vida Com um nome desse Se ele vai ser próspero Se ele vai ser abençoado Com uma identidade dessa Com uma sentença dessa Jabes podia orar assim Senhor Primeira coisa Pra começo de conversa Muda meu nome Com esse nome Eu não vou alugar nenhum Mas ele Ele foi muito mais Completo que isso Pastor Joel Ele não pediu Pra mudar o nome Ele disse Sabe o que eu quero? Eu quero que tu me abençoe Porque se tu quiser Me abençoar Mesmo com esse nome Ruim que eu tenho A vida vai dar certo Pra mim Mesmo com essa Identidade trágica Que eu tenho Dramática que eu tenho Eu não vou dar errado Na vida Porque eu vou estar Debaixo da tua benção Eu quero a tua benção Sabe o que eu estou Dizendo pra você? Que o seu nome Pode ser ruim E não é o nome Gramático Quem sabe Em algum momento Da vida Você tem alguma coisa Que machucou você Tem uma coisa Que a gente não prega Muitas vezes Dentro da igreja Talvez até por um pouquinho Desconhecimento Mas existe Algumas sentenças Que são jogadas Em cima de nós Algumas maldições Que vão descarregando Em cima de nós Não, Everson Mas isso não existe Existe, querido Maldição existe Sentença existe A Bíblia diz Que a nossa boca A nossa palavra Tem o poder De abençoar Se ela tem o poder De abençoar Ela também tem o poder De amaldiçoar Alguém que olha E diz assim Não vai dar certo Não vai alugar Nenhum a vida dele Eu terminei de pregar Uma vez na sede De Florianópolis Uma mensagem Sobre quebra de maldições Um pouquinho polêmica Mas foi legal Quando eu termino De pregar Vem uma irmã E diz assim Everson Essa mensagem Tuas que não sei Se vai dar certo Para mim Eu disse Por que? Porque a minha avó Casou e não deu certo Daí entrou uma maldição Ela disse E a minha mãe Casou e também não deu certo E eu casei E não deu certo Ela disse E a minha filha Nem casou ainda E eu sei que vai dar errado Eu disse Por que minha irmã? E ela olhou para mim E disse assim Porque a Bíblia diz Que Deus visita A iniquidade dos pais Nos filhos Até a quarta geração Tem maldição Na minha casa Tem sentença ruim Dentro da minha casa A minha descendência Vai sofrer E está na Bíblia E ela olhou bem No meu olho E disse assim Por que? Não está? E eu disse Está Mas a senhora Tem que continuar Lendo Bíblia Porque a Bíblia Também diz Que a bênção Do Senhor Vai até mil gerações Na sua vida Segura o glória Tem maldição? Tem Tem sentença? Tem Alguém que disse Não vai dar nada O pai que olha para o filho Vai ser um miserável Alguém que disse Não vai dar nada na vida Está marcado Mas tudo isso Só tem poder na tua vida Até o dia que tu chegou Na presença de Deus E pegou a chave da tua vida E disse Deus Até hoje Quem dirigiu a minha vida Fui eu A partir de hoje Eu quero que tu assuma O controle da minha vida A hora que Deus assumiu Sabe o que ele fez? Ele foi lá E botou o pé na porta E disse Capeta Eu não quero nem saber Em que geração está Eu só quero te dizer Que a partir de agora Quebra toda a maldição E vão ter mil gerações De bênção Na tua casa Levanta tua mão Para o céu Agora aqui Levanta 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 Iramanda Xunderai Fecha os teus olhos É isso que eu quero te dizer Não importa o que te falaram Não importa o que te disseram Não importa o que profetizaram Sobre a tua vida O que importa É o que Deus ainda tem Para você viver E a tua vida Vai ser vida de bênção Quem acredita nisso Abre a boca E dá um glória Eu sei que é chato Então eu vou fazer Só uma vez Porque é chato Olha para quem está do seu lado Só uma vez É chato Eu não gosto Então só uma vez Me dá esse crédito Olha para quem está do seu lado Vem para ele Olha no olho dele Diz assim Fica tranquilo Diga para ele Porque a bênção É maior que a maldição Iramanda Xunderai Profetiza sobre essa pessoa Que está do teu lado Bota a mão no ombro dela Diz assim Ei A bênção sobre a tua vida É maior que a maldição Não importa se tem algum problema familiar Não importa se tem algum problema Na tua história Na tua geração A bênção de Deus Vai prevalecer O que Deus tem Vai valer Iramanda Xunderai Essas sentenças Que muitas vezes São jogadas Até na ignorância Eu me lembro Quando eu estudava Porque sentença É uma coisa terrível A psicologia diz Que quando você recebe Uma sentença Alguém diz assim Não vai dar nada Miserável Isso aí não vai gorar na vida Isso aí vai ser um miserável Isso aí vai ser um pobretão Essas coisas vão pegando Meu irmão Vai incomodando E a psicologia diz Que a gente tem duas reações A primeira Ou a gente luta a vida toda E acaba se perdendo No processo da vida Para mostrar que aquela sentença Não está valendo na minha vida Ou eu acabo me tornando Aquilo que estão dizendo que eu sou É uma luta Por exemplo Eu sofri isso um pouquinho Quando eu era novo Bem novinho Eu estudava E lá no ensino médio Meu irmão Eu era tirado para burro Eu passava Não era nem na primeira E nem na segunda época Eu passava Era na terceira época Eu não sei se tem uma turma Parecida comigo aqui Mas a gente estudava E eu rodei de série Daí eu me lembro Que o meu pai Muitas vezes até Ela se precisava dizer assim Contigo eu não vou gastar Um centavo de faculdade Quando o meu boletim vinha Os meus tios pegavam Era uma bagunça Era uma festa Que era quase tudo vermelho Ele dizia Olha que o bicho é burro Olha aí Roda aí Porque naquela época Eu tinha um problema De hiperatividade Mas não tinha Na educação Não se tratava isso Então era Não conseguia ficar muito sentado Muito parado Não aprendia muita coisa E eu fiquei Somatizando aquilo Eu disse É verdade Eu não nasci para isso Já queria parar de estudar Já na sétima e oitava série Aí meu pai disse Não Tu vai pelo menos terminar O ensino médio Depois vai fazer o que tu quiser O dia que eu me formei No ensino médio Eu peguei caderno e livro Junto com outro amigo meu A gente foi num latão de lixo da escola E tocamos tudo lá E tocamos fogo E disse É verdade Eu não nasci para estudar Isso aí é E fiquei um tempão Porque eu incorporei aquilo Aquela sentença Que os meus tios diziam Rapaz é muito tâncio Vai trabalhar de outra coisa Sai dessa E eu me lembro que um dia Minha irmã me ligou E disse Não eu vou te matricular Aqui no vestibular que vai ter Eu disse Não nem perdi tempo Ela disse Eu vou fazer Daí fiz Eu fui lá fazer a prova Ela que preparou lápis, caneta Que tinha que levar Levei Fiz e nem quis olhar o resultado E ela me ligou E disse Passasse Eu disse Agora vou ter que estudar Daí eu fiz quatro anos E formei lá na Universidade Federal O dia Só para você ver Como isso Muitas vezes machuca O dia da minha formatura A gente Tudo de roupa lá Aquela Aquela beca para entrar Eu procurava os meus tios No salão Porque eu queria Encontrar eles E dizer Olha Eu não era tão burro assim Olha Deu certo Quem sabe Teu pai falou Alguma coisa Quem sabe Alguém Profetizou Alguma coisa Sobre a tua vida Quem sabe Alguém disse Você não vai dar certo Sabe Não deu certo Lá alguma coisa Atrás E eles querem Eles querem Canalizar isso Para a tua vida Eu quero repreender Tudo agora Segura tua mão Lá em cima Agora Eu estou com a autoridade De Deus Para ministrar Sobre a tua casa Agora Você é um jovem Você tem uma vida Toda pela frente Não importa o que aconteceu Eu não quero que você Caminhe olhando para trás Sentindo a dor Do que passou Sendo pautado Por alguma coisa Que falaram Levanta a cabeça E diz Não importa o que falaram Não importa o que disseram O que importa É o que Deus ainda Vai fazer na minha vida E Deus ainda tem coisas grandes Para fazer Já me disse assim Sabe de uma coisa Senhor Pode me deixar com esse nome Eu quero é ser abençoado Já me podia ter cometido O erro Pastores Que muitas vezes A gente tem De detalhar muito O que queria Sabe o que é que eu quero Senhor Eu quero um carro assim Quero que tu me dê Uma loja aqui Quero que tu faça Já me podia fazer isso Tem hora que a gente comete isso Eu não estou dizendo Que é errado Eu quero retirar a palavra erro Eu só quero te dizer Que é perigoso Quando você detalha demais O que você quer Sabe por que é perigoso Porque a Bíblia diz Que o coração do homem É enganoso Porque muitas vezes Você está pedindo uma coisa E Deus sabe Que não vai ser o melhor Para ti Você está lutando por algo Deus sabe Que vai dar problema Para ti Uma vez eu fiz uma campanha De oração Para comprar um Passat Meu irmão Deus cumpriu o desejo Do meu coração Mas valia Que ele não tivesse cumprido Era um carro terrível Só me incomodei O que eu estou dizendo Para você Não precisa recortar O que você quer Chega na presença dele E diz assim Senhor O que eu quero Senhor Eu quero é ser abençoado Porque se eu for abençoado Pode dar tudo errado Lá fora Eu vou florescer Aonde eu botar o meu pé Aonde eu chegar Vai dar certo Na minha vida Aonde eu for trabalhar Vai ter prosperidade Pode todo mundo Ter medo da crise Eu vou florescer No meio da crise É por isso que eu sou fã De Isaac Eu já falei Em alguns congressos Por aí Eu gosto dessa parte Porque Isaac Foi morar no deserto De Gerai Quando ele chegou lá Olha o que é você Ser abençoado Não tinha água em Gerai Todo mundo estava indo embora Para viver do processo Da irrigação do Nilo Quando ele chega No deserto de Gerai Ele faz uma oração Porque está todo mundo Imbora Ele é assim Eu vou com a galera Ou fico Senhor Fico ou vou Está todo mundo indo embora As fontes estão secas Inclusive a que o pai cavou aqui As que o meu pai cavou Também estão secas Daí Deus diz assim Fica aí Porque eu serei contigo Ninguém vai morrer da tua casa Você vai plantar e vai colher E tu serás abençoado Muitíssimo aí Isaac Meu irmão Deus sabe com quem fala Porque se Deus fala comigo Deus ia se incomodar Porque se Deus me garante Tanta coisa assim de bênção Eu chego em casa Olho para a minha mulher Arma a cama aí Vamos dormir em paz Amanhã tira relógio Vamos dormir até as onze Porque Vamos ser abençoados Mas Isaac era muito mais crente Do que eu Chegou em casa Pegou o relógio Passou cena E botou despertar Às cinco da manhã E ele dizia assim Deixa o relógio tocar A hora que o relógio trilhou Às cinco da manhã Ele pulou A mulher disse Mas Deus não disse que vai abençoar Ele disse vai Cadê a pá Pegou a pá Foi para o quintal da casa dele E começou a cavar um poço Daí passava uma turma E dizia assim Isaac não tem água aqui no deserto Está tudo seco Todas as fontes estão secas Por que você está cavando poço Isaac vai cavando Isaac da onde vai vir a água Não tem água Vem outro Isaac não tem água Da onde vai vir a água Daqui a pouco ele larga a pá Um pouquinho irritado Olhou para os cabros E disse assim Da onde vai vir a água Não é problema meu O meu problema é cavar o poço Como Deus vai fazer Para encher esse poço Daí é com ele Não é comigo Eu vou cavar E depois Deus vai fazer A parte dele Olha que parte legal Ele cavava e a água jorrava E a água jorrava E ele plantou E começou a colher Trinta, sessenta, cem por um Só ele colhia Colheita abençoada Só que os filisteus Ficaram enciumados e bravos E lá roubavam o poço dele Daí os pastores dele Ficavam bravos E diziam assim Não Vamos para cima deles Roubaram o nosso poço Daí Isaac dizia assim Não, não Deixa o poço para eles E cava outro poço ali na frente Daí ele cavava outro E a água jorrava Daí os cabros E lá roubavam o poço dele de novo E eles diziam assim Os pastores Vamos para cima agora Esse aí a gente não vai deixar barato O primeiro a gente relevou Porque a gente é crente Mas o segundo a gente não é bobo Daí Isaac dizia assim Não, não Dá o segundo para eles E cava outro ali na frente E ele cavava e a água jorrava E eles vieram e roubaram o terceiro poço E se roubaram de novo Ele se dá para eles E cava outro ali na frente Ele dizia assim Isaac eles estão roubando o nosso poço Ele dizia assim Não, deixa roubar o poço Porque a bênção não está no poço A bênção está comigo Aonde eu cavar Deus vai mandar água E levanta a tua mão agora para o céu aqui Deixa eu ministrar sobre a tua vida Fecha os teus olhos Eu quero que você acredite nisso Não importa o que você está passando na tua casa Não importa se você está desempregado Não importa se você tem alguns sonhos Não importa se você quis fazer a faculdade E aquele curso não deu certo Eu quero te dizer que a bênção está contigo Você vai cavar e Deus vai te dar prosperidade Aonde você cavar vai ter água Quem acredita nisso abre a boca bem forte Dá um glória aqui Eu me empolguei aqui Ainda só estou no primeiro ponto Mas eu mantenho a minha promessa Termino às nove Cara de casa não tem crédito Para ficar passando o horário assim Ficar bobo Escuta Você tem que ser abençoado Que Jabes está dizendo assim Eu quero ser abençoado Me abençoe Debaixo da tua bênção Eu chego aonde não tem água Cavo poços e ali vai ter Mas existe um princípio muito legal De você ser abençoado É o princípio Da relação que Deus estabeleceu Quando disse para Abraão Sai da terra Ele dizia assim Sai da tua casa Do meio da tua parentela Da tua turma toda E vai para um lugar que eu vou te mostrar Porque eu te abençoarei muitíssimo E tu serás E tu serás Uma bênção Deus fecha a equação Que não é tão complicada assim Sobre você ser abençoado E para que você é abençoado Porque tem hora que a gente pensa Que Deus me abençoa Para me desfilar carro zero Todo dia Deus me abençoa Para eu arrotar dinheiro Em cima de todo mundo Deus me abençoa Para eu mostrar que sou o cara Não O princípio de Deus Quando te abençoa É para que você também abençoe Quem vive perto de você Jovem Você tem o desafio De ser bênção Para quem estuda com você Na faculdade Você tem o desafio De ser bênção Para quem trabalha com você Na empresa Eu te abençoarei E tu serás uma bênção Existe uma coisa Muito melhor Do que ser abençoado Sabe qual é? É você ser bênção Para alguém É você conseguir Abençoar alguém Vá depois na internet Por exemplo Esse tema Tem um livro Sobre a oração de Jabes Se você quiser ler É muito legal Mas sobre essa parte Na internet tem a história Eu recomendo para você também As duas biografias dele De Dr. Roa Karten Ele é um dos maiores médicos Dos Estados Unidos Ele montou várias clínicas E hospitais Dr. Roa Karten Disse na sua primeira biografia Uma história linda Que eu guardei no coração Ele disse que Quando ele era estudante De medicina ainda Quando ele ainda Não tinha dinheiro Para nada Só para estudar Ele no verão Pegava um monte de livros Ia para o interior Na Califórnia Vender livros Porque ele tinha que Arrecadar dinheiro Para passar o próximo semestre E ele passava E oferecia livros E ia oferecendo E tentando negociar O que aconteceu Um dia ele estava Com muita sede Estava um pouco faminto Ele chega numa casa Bate na casa A mulher abre E ele diz assim Eu vim oferecer livro Daí não tinha livro Ele olhou e disse A senhora teria um copo de água Para mim? Daí ela disse Então vem aqui Trouxe ele numa sombra E disse assim Eu vou lhe trazer um copo de água E vou lhe trazer um copo de leite Porque você está fraco Já está cansado Muito suado Ele disse Não eu não tenho dinheiro Para pagar Ela disse Mas eu não vou lhe cobrar Ela foi lá Trouxe um copo de água E um copo de leite Tome Isso vai dar uma revigorada Em você Ele tomou Tomou e olhou bem Para o rosto dela E agradeceu profundamente Marcou aquela fisionomia Foi embora Se formou Fez a primeira clínica A segunda Se tornou um dos médicos Mais respeitáveis Nos Estados Unidos Daí um dia Ele está na sua principal clínica Onde tinha um grande hospital Entra uma mulher Para ser atendida E quando ele olha Ele identifica Quem era a mulher Ele chama o diretor Do hospital E diz assim Trate essa mulher Como se ela fosse A sua mãe Cuide dela Como se ela fosse a sua mãe Ele deu o melhor tratamento O melhor quarto do hospital Enfim O melhor tratamento E ela foi se incomodando Porque ela não tinha Porque Estados Unidos Não é aqui Por mais que a gente adore Os Estados Unidos Muitas vezes Tenho uma admiração Mas a saúde lá Não é de graça Como aqui Ainda lá Tudo pago Você não morre Sem atendimento Mas você vai embora Com um carnê Para pagar o resto da vida Se não tiver uma pólice Lá você tem que pagar E ela começou a ver Que ia ter que pagar Ela foi se apavorando Eu não tenho dinheiro Não quero tudo isso Não quero isso Eles dando o melhor tratamento Não quero Não quero tudo isso Eles dando Só sei que depois De ter feito uma cirurgia Inclusive Que ela vai sair do hospital O dia da saída dela O dia mais desesperador dela E a moça do financeiro Vem e ela diz Eu não vou ter como pagar Nem sei Por que vocês fizeram tudo isso Ela diz Aqui está a sua conta Era um caderno E ela vai lendo Vai lendo Vai começou a chorar E se desesperar Eu não terei como pagar Ela diz Vai lendo Vai lendo Quando ela vai entrando E desespera A moça diz Então vá na última folha E leia a última linha Quando ela chega na última linha Está escrito com a letra dele Já está tudo pago Com um copo de leite Ponto A Bíblia diz assim Oh lança o teu pão Sobre as águas Por muito tempo Você vai encontrar Você precisa ser bênção Para quem vive com você Deus quer te abençoar Para você abençoar Essa cidade Deus quer te abençoar Para você abençoar A sala que você estuda O lugar que você trabalha Amém Mais dez minutos Para me fechar Segundo Ele diz assim Que o Senhor me abençoe Segunda parte da oração dele Sabe o que eu quero Senhor Eu quero que o Senhor Amplie As minhas Fronteiras Isso aqui é ministério Se eu quero Eu quero ir mais longe Não é só questão de posses É questão de ministério Eu quero crescer Tem duas situações aqui Que a gente tem que considerar Nesse texto Nessa parte aqui Nesse ponto Primeiro Há momentos Que sou eu e você Que queremos Por exemplo Eu nasci aqui Quantas vezes eu vinha Na virada do ano Com uma agenda Escondida assim Discreta No meio da Bíblia E botava debaixo do meu joelho Na hora Bem na virada do ano Que a gente faz essas coisas Bem na virada Realmente A gente não sustenta Muitas vezes em fevereiro E março Mas na virada A gente faz Eu disse Senhor Encha a minha agenda Orava Encha a minha agenda Tem um tempo Tem um tempo depois Que eu disse Senhor Menos Porque cansa muito Porque muitas vezes É você que quer E muitas vezes Deus não te abençoe Na hora Porque ele sabe Que você ainda Não está pronto Para aquilo E se ele ampliar A tua fronteira Pode dar problema Lá na frente Você pode não ter estrutura Depois você lê em casa Isaías 54 e 2 Diz assim Amplie o espaço Da tua tenda Fala de crescimento Alargue as tuas habitações E terceiro Firme bem As tuas Estacas Então você tem Que ter estrutura Para crescer Então muitas vezes Você está pedindo E ainda não é O momento de Deus Tem a hora Que Deus vai cumprir O que te prometeu Segundo Ainda no texto Tem um momento Que não é você Que quer crescer Tem um momento Que você nem está Afim de crescer Você não está Nem pensando em crescer Mas é Deus Que está querendo Fazer você Crescer Só que entender Só que entender Vai dar um glória Daqui a pouco Não é você É Deus E daí eu gosto De Moisés Porque Moisés Nasce com uma marca Tu vai tirar o povo Do Egito Daí ele cresceu A vida dele tem Três etapas De 40 anos Os primeiros 40 anos Na casa do faraó Depois no deserto E depois com o povo Até 120 anos Mas nos primeiros 40 anos Ele cresce Durante um tempo Ele descobre Tu vai ser o libertador Tu é quem Deus vai usar Quando ele descobre Meu irmão Ele se empolga muito Ele diz É mesmo Eu estava lá Mas eu sou desse povo E eu vou usar Eu vou trabalhar Deus vai me usar E vai tirar o povo Quando ele passa Ele vê um egípcio Batendo num hebreu Ele pegou e disse assim É agora que Deus vai me usar E é já Ele voou no pescoço do egípcio Ele deu um golpe no egípcio Rebentou com a vida do egípcio Matou e disse Deus já começou a me usar Daí ele tem que fugir Porque não era o momento ainda Ele vai para o deserto Fica 40 anos no deserto Daí chega o momento Que Deus quer Olha que legal Essa parte aqui Deus quer Mas ele já está em outra Outra vibe Ele está curtindo outro momento Ele não está mais Fissurado e seusado Ele está cuidando Da ovelha Ele está com um emprego bom Está cuidando da ovelha Do sogro Não sei se é tão bom assim Trabalhar com o sogro Mas ele está cuidando Da ovelha do sogro Tem pelo menos estabilidade Não vai mandar embora Segundo Ele está casado Ele tem filhos Ele está em outro momento Da vida dele Mas é a hora Que Deus quer usar Só que ele não está Mais nem aí Para o que Deus quer fazer Daí Deus tem que fazer um milagre Toca fogo na saia Se a saia não se consome E ele fica olhando O que é isso? Ele está tão fora Que ele chega E daí o senhor diz assim Tira a sandália do teu pé Que eu vou falar contigo É agora Chegou a hora Ele disse o que? Hora do que? Daí ele tira a sandália E fala Se você analisar o diálogo É só ele tentando enrolar Deus É Deus dizendo Chegou a hora Ele disse Não, não, não Era lá Agora não Agora eu estou em outra Deus disse Vai Ele disse O que eu vou falar lá? Vou chegar Vou dizer o que? Tu vai chegar lá E vai dizer Que o eu sou Te mandou lá Daí ele vai dizer Mas eu sou ruim para falar Mas o Arão vai contigo Fala por ti É só ele tentando dar desculpa E Deus dizendo Senhor, para de dar desculpa Porque sou eu que quero te usar agora Sou eu que quero alargar A fronteira da tua vida Sou eu que vou te dar estabilidade Vou te dar crescimento Sou eu que vou te levantar agora Levanta tua mão para o céu agora Feche os seus olhos Que eu tenho uma palavra de Deus Agora para você Direcionada Eu sei o que é ser jovem Dentro da igreja Eu sei o que é ter uma vida Cheia de promessas Eu sei o que é ter uma vida Cheia de marcas E você não poder falar para ninguém Porque talvez as pessoas Não vão entender o que você tem Só você sabe as promessas Que Deus já te fez Ura, manda lá Só você sabe Quem sabe você estava ontem Lá no ginásio E olhando aquela multidão E diz assim Senhor, eu sei que tu tem promessas Para a minha vida Vai acontecer algo Talvez na vida pessoal Na vida afetiva Eu não sei aonde Vida ministerial Mas eu sei que você tem Eu sei que Deus não deixa você Sentado nessa potrona Sem promessa Eu sei que você não está aí Por acaso Por coincidência Você não está aí Simplesmente porque Teu pai te trouxe para cá Simplesmente porque Você é filho de crente Uma coisa estava ruim Lá fora e veio aqui para dentro Você está aí porque Tem promessa de Deus Você tem marca de Deus Deus vai alargar Tuas fronteiras Mas na hora certa É na hora que Deus quiser Não é na hora que você quer Termino de pregar Falando do terceiro ponto Ele disse Me abençoe Segundo Estenda a tua mão Amplie a minha fronteira Terceiro Terceiro Eu quero que a tua mão Esteja sobre mim Olha como ele é Olha como ele sabe orar Sabe o que eu quero Senhor Mesmo abençoado Eu quero que a tua mão Esteja sobre mim Sabe por quê? Porque ele entende Aquele princípio Que mesmo abençoado Você pode enfrentar batalhas Tem gente que acha Que ser abençoado É não enfrentar problema Está errado Tem gente que acha Que ser abençoado É não ter dificuldade Vai ter Vai ter problemas Não, mas eu Eu adoro a Deus Porque pra mim Não dá nada errado Vai dar E eu não estou sendo pessimista É da vida Não, mas aqui ó O leão não vai pegar Eu já ando até um pouquinho Sem paciência Com essa montoeira de hino Porque eu prego em muitos lugares Eu chego lá E os cabras só cantam Que o leão não vai comer E que o fogo não vai queimar Eu queria te dizer uma coisa Eu vou te dar um dado histórico Você sabe Quem foi que o leão não comeu? Sabe? Só não comeu o Daniel O resto comeu tudo O que tem de crente Que o leão devorou Falta página na história Pra você escrever Vai ler o livro de Hebreus aqui 11, 12 Catacumbas de Roma Vai ler Então A garantia de ser crente Não é que o leão Não chega perto E eu tenho que parar de adorar Só dizendo que o leão Não vai me comer O fogo só não queimou Aqueles rapazes O policarpe tocaram fogo Ao redor dele Disseram assim Tu vai morrer assado Não é queimado Assado Se tu negar A gente apaga E a hora que tocaram fogo Ele deu um grito Ele disse Ele vai negar E ele gritou E disse Senhor Eu te agradeço Porque eu estou mostrando Para essa arena toda Que eu te sirvo Por aquilo que tu és E não por aquilo que tu faz Éverso Então tu está dizendo Que está errado Que está na Bíblia Não Está certo Que está na Bíblia Só que o que está na Bíblia Não é a regra É a exceção E a gente canta Todo dia A exceção Então a gente tem que parar De adorar Porque o fogo não queima E o leão não pega Até porque é uma relação De interesse O centro da adoração Sou eu Quando eu adoro assim Eu tenho que adorar Como o Abacuque adorou Que levantou os olhos Para o céu E disse assim Ainda que a figueira Não floresça Ainda que não haja Fruto na vite Ainda que o produto Da oliveira minta Ainda que eu olhe Para os currais E não haja gado Eu me alegrarei No Senhor No Deus Da minha salvação Porque eu te adoro Pelo que tu és Porque eu te adoro Pelo aquilo que tu representa Na minha vida Eu tenho uma experiência Muito legal Quando preguei em lajes Eu estava pregando Congresso em lajes Quando a igreja lotada Congresso geral de jovens Debaixo da arquibancada Da minha esquerda Um barulho diferente De toda a igreja Era um barulho De uma palma Descompassada Era uma coisa diferente E eu pregando E aquele barulho Me chamava atenção Eu não conseguia perceber Eu só dava uma olhada E continuo pregando Aquele barulho diferente De toda a igreja Quando todo mundo Estava olhando Muitas vezes Aquele barulho Batendo no chão Sapateando Batendo na madeira E quando eu termino Eu chego ao pastor E disse Pastor Que barulho era aquele Diferente de toda a igreja O que era aquilo E ele olhou para mim E lá estava o grupo De surdos e mudos Da igreja E quando você estava pregando Eles estavam traduzindo a mensagem Eles vieram para cá Para adorar Eles não vieram aqui Para lamentar Eles não vieram aqui Para culpar Deus Eles não vieram aqui Se sentindo vítima E eles começam a adorar A Deus do jeito deles Quem veio aqui adorar Levanta a tua mão Adora, adora, adora Eu vou dar 30 segundos Para você adorar Feche os seus olhos E adore Diga Tu é o meu Deus Diga para ele Eu estou passando problema Mas tu é o meu Deus Tu és o Deus da minha vida Eu não te sirvo Pelo interesse Do que tu pode fazer Eu sei que tu tem Um monte de promessa Para a minha vida Que vai acontecer No tempo certo Eu te sirvo Porque tu és O meu Deus O Senhor me abençoe E que a tua mão Esteja sobre mim Porque mesmo na hora Da bênção Eu posso enfrentar problemas Mesmo sendo abençoado Eu posso ter crises E a tua mão Vai me consolar A tua mão Vai ser a minha segurança De amparo Meu irmão Isso aí não é fácil A gente aprender Isso não é fácil A gente entender É muito difícil É um desafio O povo de Israel Sai do Egito Eu termino com essa parte O povo de Israel Vai para o deserto Daí o povo está comendo maná E enjoaram de maná Maná todo dia enjoou Mesmo sendo Deus mandando Daí o povo se revoltou O povo murmurado Vamos voltar para o Egito Que no Egito era melhor Tinha paranelas de carne Daí Moisés vai falar com Deus Diz assim Senhor Se não me engano é números 14 Verso 18 Ele diz assim Senhor a gente está com um problema Pô você ler esse texto em casa Meu irmão É muito lindo Porque poucas vezes eu vi Moisés ser um pouquinho cínico com Deus Esse dia ele foi Porque ele dizia assim Senhor o povo enjoou do maná E quer carne Daí ele diz assim O Senhor diz assim Moisés vai lá e diga para o povo Que amanhã O povo terá carne para comer E não comerão carne só um dia Nem só um mês Comerão carne durante dois meses Daí como Deus está um pouco irritado Diz assim Comerão carne até esfregar no olho Até pelo olho Vão comer Daí Moisés Solta a dose dele De cinismo E diz assim Senhor Eu estou com 600 mil homens lá Mulheres e crianças Tenho quase um milhão e meio Queres que eu saia daqui Diga para eles Que amanhã vai ter carne Daí ele diz assim Para o Senhor Para Deus Senhor Olha o cinismo dele Por acaso se tu sair aí Correr atrás de todos os peixes do mar Vai ter carne amanhã Ou se tu pegar os animais agora da terra Vai ter carne amanhã Ele dá uma mexida com Deus Não posso ficar sem crédito E ir lá falar uma coisa E eu não sei se vai acontecer Daí Deus responde Moisés Só com uma frase Por acaso Moisés A minha mão não está em cima de vocês No original ele diz assim Por acaso o meu braço encolheu Não Sou eu que cuido Eu não estou dizendo Moisés Que tu tem que viver pelo milagre Eu estou dizendo Que tu tem que viver pela intimidade comigo Tu tem que entender Que eu sou Deus na tua vida Tu não tem que me adorar Porque eu vou dar carne amanhã Tu tem que me adorar Com carne ou sem carne Mas tem que saber Que a minha mão está em cima da tua vida E se você está em pé Porque a minha mão está em cima da tua vida E se o diabo já tentou te derrubar E não derrubou Porque a mão de Deus está em cima da tua vida Não é porque você é supercrente É porque Deus Está cuidando de você Fique em pé agora Em nome do Senhor Eu quero orar por você Quem foi que sentiu aqui Que Deus falou com a sua vida Levante a mão Moisés Onde você está Só quem sentiu que Deus falou aqui na sua vida Na alma, no coração Levanta a tua mão lá Segura, segura Eu quero orar por você Eu quero ministrar sobre a tua vida Eramanda, Xundalai Só você que quer ser abençoado Aleluia Só você que quer ser abençoado Eu quero ser abençoado É isso que eu quero Eu quero estar debaixo da tua bênção Eu não vou te pedir dinheiro Eu não vou te pedir fama Eu não vou te pedir poder Eu vou te pedir a tua bênção Eu quero ser abençoado Eu quero que a tua bênção esteja sobre a minha vida Segure a tua mão lá em cima Que eu quero orar por você agora Eu não vou convidar você para vir na frente Que eu sei que o espaço aqui é curto Mas levante a mão lá Feche os seus olhos Deixa eu ministrar sobre você agora Aleluia 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 Senhor Aqui tem muito mais do que jovens Aqui tem um povo pai Que vem a tua casa aqui como Jabes Quem sabe alguns com problemas, dificuldades Ninguém vem aqui para botar o dedo no teu rosto Ninguém vem aqui para te botar contra a parede Nós viemos aqui para dizer Tu és o nosso Deus Aleluia Nós viemos para te adorar independente da situação A nossa oração não é uma oração interesseira A nossa oração como Jabes Não é uma oração de objetivos pessoais apenas É uma oração de gratidão a ti É uma oração de reconhecimento pelo teu poder Porque quando eu entendo que tu tens poder para fazer isso Eu reconheço o teu poder, a tua grandeza E eu quero reconhecer isso agora de forma especial Faça entender pai, faça cada um entender Faça o coração sentir a tua presença Eu quero que você abra o teu coração Abra, abra o teu coração Eu quero que você libere a ação do Espírito Santo na tua boca Abra a tua boca com alegria Abra a tua boca com gozo, com contentamento Aleluia Diga eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Senhor Porque tu é meu Deus Porque tu tens cuidado da minha vida de forma extraordinária Eu te adoro Senhor Porque eu tinha tudo para dar errado Mas a tua mão está sobre a minha vida Eu me rendo aos teus pés Levante a tua mão para o céu agora Levante É tudo o que eu preciso para viver Eu me lanço aos teus braços Eu me lanço aos teus braços Vai colocando alegria Vai colocando alegria Vai tirando a tristeza Dúvida Vai cantando baixinho Vai cantando baixinho Vai cantando baixinho Fecha os seus olhos Deixa eu orar para você agora Senhor Deus Senhor Deus Quem sabe eu tenho pessoas aqui hoje Que entraram nesse templo machucadas Feridas Quem sabe pessoas que participaram ontem do congresso e disseram Queria que tu falasse comigo Se alegraram por todas as almas Pelo teu poder que foi claro e evidente Mas agora precisam que o Senhor mexa na alma delas Precisam dar o teu toque de alegria Ai quem sabe tem algumas pessoas aqui questionando até a sua posição Será que eu sou abençoado mesmo? Será que ele me ama mesmo? Será que ele me conhece mesmo? Olha o que eu estou enfrentando Caia por terra todo medo agora Caia por terra toda dúvida agora pai Bota por terra dúvida A incerteza Não deixa o diabo arrancar a convicção da nossa alma Nós somos abençoados por ti pai É a tua bênção que nos cobre Mesmo quando a coisa não está dando certo Mesmo quando ainda na figueira não está florescendo A tua bênção vai estar ali conosco Tudo pode passar Cante, cante agora Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã preparado pra mim E preparado pra mim Vamos agradecer Vamos adorar Eu me reino Aleluia Eu me reino Aos teus pés Pode adorar o Senhor Pode levantar tua mão Aleluia Vai recebendo Eu me lanço Aos teus braços Onde encontro Meu refúgio Eu me rendo Eu me rendo Lá na galeria Aos teus pés És tudo Adore ao Senhor Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Eu me laço Eu me laço Eu me laço Aos teus braços És tudo que eu preciso E suprar Eu me laço Eu me laço Aos teus braços Onde encontro O meu refúgio Aleluia 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 Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia 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 Oh Glória Aleluia Aleluia Oh Glória Aleluia E eu vou克 Higher Quem pode glorificar Aleluia Para me curar, para me curar, para me ensinar, o caminho que devo seguir, podes me usar, como tu bem queres, Aqui está o segredo, abre o coração, para me curar, para me ensinar, o caminho que devo seguir, podes me usar, Deus causar você, como tu me queres, a manifestação da glória me chegou, já está aqui, há uma manifestação do Espírito Santo, Eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso para viver, Eu me lanço aos teus braços, ou de encontro meu refúgio, Oh glória a Deus, oh glória a Deus, a minha alegria, sabe qual é Giovanni? É que nós não precisamos projetar nada para o futuro, é Marcio, nada, nós não precisamos estar se preocupando com nada, Porque ele já escreveu a nossa história, jovem, quando nós vimos jovem na nossa frente, Dá vontade de profetizar para jovem, o futuro brilhante que eles têm, Porque não precisa você fazer um monte de projeto, de plano, o que vai ser a tua vida, Porque ele já reservou a melhor esposa para você, Assim como reservou para mim, Ele já projetou para você os melhores filhos, Pode vir rubéola, pode vir doença, mas Deus já projetou, Isso são vales que você vai ter que passar, Você não precisa se preocupar, você só tem que ter uma preocupação, É ficar na presença de Deus, e não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, É só ter um propósito, de não se contaminar com o manjar do rei, De não se contaminar com o mundo, Que você é um Daniel, você pode estar lá na Babilônia, Mas Deus vai te usar, é só você permanecer no caminho, E tem um vento soprando a teu favor, Tem? Não precisa nós pedir favor, Nós pedir, pegar atalho, Não precisa nada disso, não é, Não precisa nada disso, não é, pastor Roberto? Não precisa, Deus é Ele que nos leva, Ele que nos guia, que nos orienta, E a bênção do Senhor, Está sobre a nossa vida, É só não sair debaixo da proteção de Deus, E essa proteção de Deus está aqui nessa noite, Você crê nessa proteção de Deus na tua vida? Então descansa, Glorifica a Deus, Deus vive para Deus, E tudo que Deus tem para a tua vida, Deus vai fazer, Aleluia, Hoje pela manhã, Teve um jovem que procurou, É assim, pastor, Estou tão triste, Eu vim pedir desculpa para o Senhor, O Senhor separou alguns auxiliares, E eu pensei que eu seria um auxiliar, Eu queria tanto, Eu fiquei tão triste, Eu até falei mal do Senhor, Eu vim pedir perdão para o Senhor, Eu disse, Querido, Não se preocupe com essas coisas, Não se preocupe de ser isso ou aquilo, Não se preocupe, Isso é coisa de Deus, É Deus que faz essas coisas, É Deus que orienta a nossa vida, A sua vida, E você já é um grande obrejo, Você já faz uma grande obra para Deus, Isso aí é só uma medalhinha que vem, Para nos identificar, Para facilitar alguma coisa, Que Deus quer fazer mais através de nós, Então não se preocupe com isso, Se preocupe em fazer a obra de Deus, Que se você não ganhar aqui, Uma divisa aqui, Está lá no céu preparado, Tudo aquilo que você fez, Está registrado, E a recompensa é nossa, Então irmão, Vive descansado, Vive na presença de Deus, Tranquilo jovem, Porque Deus tem a melhor promessa, A melhor herança para você, Tá bom? Assim como Josué e Caleb, Eles cruzaram, E entraram na terra prometida, E viveram o melhor de Deus, Assim é para você, Por isso que esse culto, É um culto de ação de graça, Nós estamos aqui radiando de alegria, Por tudo aquilo que o Senhor é, E que o Senhor faz na nossa vida, Amém? Eu creio que ainda cabe uma oração, Eu não sei se posso, Mas o nosso presidente, Pastor João Seno, Se pudesse fazer uma oração, Por todos aqueles que trabalharam, Eu gostaria de chamar aqui o Adriel, Adriel, Fica na frente aqui, Já, Você foi um que se desgastou bastante, Nesse congresso, Giovanni, E tem mais alguém que ajudou aqui na, Na diretoria da meu Ad, Que vem para cá, Estão aí? Estão aí? Vem cá, Nós queremos receber, Eu quero descer ali embaixo também, E receber uma oração, Para nós, É, Receber esse, Esse descanso de Deus, Para a nossa vida agora, A Talita, Né? Fez comida, As cozinheiras, Os irmãos que limparam o banheiro, Meu Deus do céu, E nós estamos aqui, Encerrando um congresso, Da, 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 Uma Desc, E vocês fizeram um trabalho, Que talvez, Alguém, Ninguém viu, Mas lá para Deus, Está registrado, Nossa equipe aqui, Trabalhou tanto, Presidente, Essa equipe fez um trabalho, Tão lindo, Vocês estão sendo elogiados, Em toda a região aqui, Eu vou descer ali, Eu acho que o pastor Daniel, Vai descer conosco, Já desceu? Pastor Daniel Buquerque, Já, Pastor, Pastor Roberto, Ele vai orar, Não sei, Vamos descer lá, Pastor Roberto, Vamos receber uma oração, Porque, Nós, Nós cansamos um pouco, A minha pressão subiu um pouco, Nós cansamos, Tivemos que tomar um, Um chá de maracujá, Mas Deus é bom, Cristiano, O Cristiano, Ô Cris, Levanta a mão aí, O Cris ficou postando foto, Da foto, Até as três horas da madrugada, A Priscila, Cadê a Priscila? Daqui da sede, A Priscila, A Priscila, Está enferma, Trabalhou intensamente, Até de madrugada, Gente, Essa gente trabalhou muito, E nós queremos a benção, Do nosso presidente, Queremos descer ali, E se você quiser a benção, Também, Vem aqui na frente ainda, Se você sente, Que não recebeu a tua benção, Vem aqui, O nosso presidente, Vai estar orando por nós, E com certeza, Depois de despedindo a igreja, Já vamos nos confraternizar, E eu só quero agradecer, Meu presidente, Toda a diretoria, Nosso muito obrigado, E nós queremos encerrar, Este culto, Na benção do nosso Deus, Meus irmãos, Eu quero, Ser incluído, Nessa oração, Sabe por quê? Que este dia de hoje, Dia internacional, Da família, Para mim, É um dia, Todo especial, Para que vocês, Tomem conhecimento, Há 52 anos atrás, Dia 15 de maio, Eu entrei, Debaixo dessa benção, Hoje, Fazem 52 anos, Que eu aceitei Jesus, Aleluia, Dia internacional, Da família, E posso dizer, Eu e a minha casa, Servimos ao Senhor, Então, Everson, Esta oração, É você que vai fazer, E eu, Quero, Estar incluído, Nessa oração, Levante a tua mão, Para o céu aqui, Só, O coração, Desse pessoal, Deve estar, Repleto de gratidão, A Deus, O que é muita dedicação, É muita responsabilidade, Mas é assim, Enquanto vocês se dedicam, Para a causa do mestre, Deus tem compromisso, Com a causa de vocês, Com a família de vocês, Com os projetos, Com os objetivos, E também, Pelo nosso pastor, Que está sendo, Relembrando, Todos esses anos, 52, Que pensam, Levante a tua mão, Vamos orar, Pai querido, Eu quero te agradecer, Senhor, Porque o Senhor, Nos deu aqui, Um fim de semana, Maravilhoso, Especial, Extraordinário, Mas Pai, Só tu sabes, Por detrás, Desses dois dias, Quantos dias, Tiveram, De organização, De reuniões, De renúncias, De projetos pessoais, Para se dedicar a isso, Tiraram do seu tempo, De descanso, Do seu tempo, De festa, Do seu tempo, De família, Para dedicar a este, Fim de semana, E hoje eles estão, Com o coração gratos, E a igreja agora, A meu ad, Que é uma desce, Que agradece a ti, Pai, Pela dedicação, Pela abnegação, De cada um deles, Pai, Muito obrigado, Abençoa, Da saúde, Guarda, Da prosperidade, Em todos os aspectos, Da vida, Também o pastor, Oceano, Pai, Que nesse dia, Internacional da família, Lembra do dia, Senhor, Que a tua bênção, Alcançou, Que ele começou, A caminhar, Debaixo da tua mão, Pai, Tiveram problemas, Dificuldades, Mas ele sabe, O quanto foi abençoado, Em estar ao teu lado, Nós te louvamos, Por tudo, Em teu nome, Senhor, Cante, Dê uma salva de palmas, A esse pessoal aqui hoje, Aplauda, Aplauda, Que eles possam se alegrar, Amor a Deus, Como flecha que acerta o alvo, Eu quero ser usado, Da maneira que te agrade, Qualquer hora e em qualquer lugar, Eis aqui a minha vida, Usa-me, Senhor, Aleluia, Aleluia, Obrigado por todos que, De uma maneira ou de outra, Cooperaram, Trabalharam, Oraram, Intercederam, Que Deus vos recompense, Ricamente, E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, O amor de Deus, E a comunhão do Espírito Santo, Permaneça sobre todos nós, Cada crente, Criciúma, Se Deus é por nós, Aleluia, Que Deus abençoe, Obrigado por todos, Graça, Graça, A graça que me alcançou, E merecida a graça, Hoje eu sou, Pela graça é que estou, Graça, Graça, A graça que me alcançou,